E aí pessoal, tudo bem? André aqui, você tá no Wiseau Games e eu lhes trago o WWE 2K22. Esse jogo todo mundo conhece, acho que ele dispensa apresentações, o famoso jogo de luta, mas resumindo é tapa na orelha, dedo no zói, bicudo na poupa e voadora. Mais informações estão na descrição desse vídeo, junto com as nossas redes sociais, caso você queira nos seguir lá também. E se você curte vídeos, gameplays, lives e gostou do conteúdo, eu preciso te pedir uma coisa muito importante pra você. Inscreva-se, se você não for inscrito, deixe seu like, seu comentário. Por algum motivo isso buga a Matrix do YouTube e ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Então, sem mais delongas, bora pro gameplay. Vamos aqui, play, né? Acho que tem um tutorial. Vamos jogar o tutorial primeiro pra gente conhecer, né? Aqui tem um áudio aqui no fundo, mas eu tirei, eu pus o modo criador, ele tira até a voz, tira até a voz do jogo, tudo. Eu não entendi, né? Eu achava que tirava só a música, mas talvez tem direitos autorais agora até na voz do cidadão, né? Vamos pular isso daqui, porque não vai ter áudio mesmo, né? Já vamos direto pro tutorial. Ok, vamos lá. Tá. O que que ele vai... A gente é o de lá, né? O de preto aí, mais bem vestido. A primeira coisa é da... É... Do X. Do X. Ok, ok, ok e ok. Já era, parceiro. Agora ataque forte, né? Que é o A. Opa. Ah, a gente tem que pôr o botão. Peraí. Aí, conseguimos. Ok, agora é o B e qualquer botão, o A ou o X. Aí. Ó lá. Que isso, né? É violento, velho. Agora o B de novo. O B... Aperta o B aí, cara. E o X. Ó lá. Já era, parceiro. Objetivo completo. É, tá legal. O jogo tá legal, jogabilidade boa. Os gráficos tá bem interessantes, né? Vamos lá de novo. É... X, X... Um monte de X. Aí, agora é X e três vezes o A. Ok. Agora o X, o A e o B. Tá lá. Estamos ficando profissionais aqui no... No jogo de luta aqui. Ah, eu cancelei. Tá. Agora a gente tem que bloque... Levanta, rapaz. Levanta, seu doido. Agora é o Y. Ah, a gente tem que bloquear. Que isso, calma aí, cara. Pra que essa violência toda, rapaz? Vem tranquilo, tá doido, né? Aperta a defesa aí, cara. É o Y. Ok. Ok. O cara tá visgo. Apanhou demais, ficou... Não tá me enxergando ali. Ok. Agora a gente tem que... Esquiva, né? Pera aí, mano. Esquiva. É pra dar esquiva, né? Pra sair do... Aí, pronto. Completamos. O cara tá querendo sair da arena, velho. Tá, vamos lá. Opa. E agora? O Y três vezes. Na hora que ele for atacar, né? Ok. Legal. Legal. O Y três vezes. A gente tem que apertar aqui agora. De novo. Aí. Tapa na orelha. De novo. Aí. Dedo do zóio. Não, não foi dedo do zóio, não. Foi rasteira mesmo. É brincadeira. Vamos lá. Agora a gente tem que... Na hora que ele pegar a gente, a gente tem que apertar um botão aqui. Aí. Isso. Na hora que ele for pegar a gente, né? Que isso? Calma aí, doido. Que violência. Eita, nóis, cara. Ô, louco. Aí. Completamos esse. Agora na hora que ele agarrar a gente, a gente aperta o X ou o A. É isso aí, ó. Ok. Agora vamos apertar o A pra ver como que é a sequência, né? Vamos ver. Ó lá. Ali tá mostrando a vitalidade, né? E tem o dano no corpo também, do cidadão, né? Vamos lá de novo. Agora a gente aperta o... Ah, o golpe de... Ah, tá. Tem um golpe final aqui, né? Tipo isso. Agora a gente vai pra cá. Ok. Agora a gente aperta o A. O RT e o A. Isso, quebramos o cara. Já era. Aí, aí. Tá, agora a gente tem que... Apertar o direcional direito aqui pra baixo. Ó, levantei ele. Ah, tá. Que isso, velho. Que isso. Ah, agora a gente vai terminar com a luta. Agora a gente vai terminar com a luta. Ok. Terminamos com a luta. Pronto. A gente é o campeão. Ok. Terminamos o tutorial aqui. É legal o jogo, né? Jogabilidade boa. Os gráficos estão muito bons. Vou jogar um versus um aqui agora. Normal. Vamos escolher aqui. Que isso, cara? Tem um monte de cara aqui que eu nunca vi na vida, mano. Ah, esse aqui eu conheço, né? Vamos com o The Rock. Esse aqui eu conheço, pô. Vamos lá. O cara faz filme, né? Um monte de filme. Vamos ver aqui. Eu nunca, nunca vi na vida. Vamos pegar esse maluco aqui, invocado aqui. Start. Vamos lá. A gente pode escolher a arena também, né? Além de escolher o personagem ali, os personagens que a gente quer lutar, a gente pode escolher a arena também, claro. Ah, vai ter uma pequena apresentação aí. Tem até o The Rock escrito. Olha o tamanho do maluco, velho. Parece uma montanha, né, velho? Ah, vai ter abertura aí, entrada dele, né? O cara vem todo metidão, né? Todo metidão, né? Vamos pro rebento, vamos pro rebento. Na cabeça dele, ele tá pensando desse jeito. Ele tá pensando desse jeito. Desse jeito. Ah, tem uma galera assistindo também pela televisãozinha lá. A galera assistindo é tudo virtualmente lá, por causa da... Da pandemia, né? É tudo virtualmente lá. Olha lá, tudo na televisãozinha, a galera lá assistindo Oh meu Deus do céu Ok, tem como pular? Vamos pular, né? Já veio essa parte aí, agora vai ter a entrada do outro O cara tá aquecendo, né? Ok, vamos pular isso também Demora, né? A entrada da galera Olha o outro doido aí Ok, vamos lá Ó Que isso, cara? Que isso é eu Que isso? Vai detonar meu cara Ó, o cara saiu, o cara saiu Opa Ai, ai Aqui não, parceiro Que isso, quebramos o cara no meio Cobram o cara no meio, mano A gente tem que seguir os botões que aparecem na cabeça do personagem Pra gente conseguir desviar Mas é difícil, tem que acostumar, né? Tem que acostumar Calma aí, levanta, mano Vai apanhar até quando, ô louco Aí não, parceiro Ainda a esperança Aqui não, parceiro Hum, apertei o botão errado, mano Apertei o botão errado Aí sim O que ele tá tentando fazer ali no pescoço do cara, velho? Ai, ai Que isso, cara? Opa, quebrou, nós Quebrou Levanta Levanta, The Rock Levanta, tu morre aí Tu morre aí, mano Ai, ai, deu ruim A gente vai sair A gente apanhou feia ali, hein Nossa, ele pegou a gente ainda, mano Ô louco Ele pegou a gente ainda, velho Nossa senhora, a gente tá sendo espancado no ringue, cara A gente tá sendo espancado no ringue, meus amigos Ô louco, sai daí, cara Sai daí, tu vai morrer Aí, finalmente Ele conseguiu sair de novo, velho Aí Aí, bô Aí Vamos tentar Aí, vamos tentar Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Que isso? A gente vai acabar ganhando ainda Vamos acabar ganhando Ganhamos Ganhamos, mas o cara quase destruiu a gente também, né Ele quase destruiu a gente Que isso? Vai ter toda uma apresentação ali agora Breakout Ah, o cara só Como é que a gente faz isso aqui? Olha lá Que isso, cara Olha lá Agora a gente terminou de vez A galera tá lá assistindo lá, tá até assustada Falou, o cara é doido Agora acho que a gente terminou de vez a espancadaria Existe É, vamos lá Existe A gente pode escolher o outro Pode escolher o cenário, né Tem várias e várias Vários modos de jogo ali, né Que eu não entendo, né Não sei, mas quem entende vai saber certinho Tem até mulher aqui no meio Mulher? Ela? Não sei Aparecendo, né Ah, lá Ah Esqueci o nome dela Alequina, né Oh, meu Deus do céu Fugiu da cabeça Confirme Vamos lá Start Não é Alequina, né Mas parece Eu acho que é Alexia Alex Alex Dá pra jogar mulher contra mulher também, né Vamos pular aqui Vamos pular as cenas aqui Eu nem sabia que mulher lutava nesse esporte aqui Eu não sabia mesmo Vamos lá Eita lasqueira Os gráficos do jogo Tão muito bom, cara Isso, cara Tô louco É doido, é? É, ela tá muito forte aí Dá pra gente terminar com a luta, né Eita Que isso, cara Ô, louco Ai, ai Que isso Aí, que que é isso Destruiu o menino Meus amigos Mais informações sobre o WWE 2K22 Só na descrição desse vídeo Caso você se interessa Tudinho aí pra você E se você curtiu o conteúdo Eu preciso te pedir uma coisa Muito importante pra você Inscreva-se Se você não for inscrito Deixe seu like Seu comentário Por algum motivo Isso buga a Matrix do YouTube E ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas Então é isso aí, meus amigos Espero que vocês tenham gostado de mais Esse conferindo o game Um grande abraço a todos E até a próxima Valeu É nóis Tamo junto Tchau 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 Tchau